Amém. Amém? Olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu falei isso essa semana lá no templo. Você sabe quando Deus vem sobre nós? Sabe? Quando Ele faz isso? Você é mãe, você é pai. E o desejo que você tem para estar com os seus filhos é uma coisa muito íntima, não é verdade? É ou não é? Mas nem sempre os filhos estão interessados em estar na sua presença ou na nossa presença, não é verdade? Também? Mas quando eles estão interessados, o que você acha que Deus vai fazer? Quando os filhos de Deus estão interessados na sua presença, o que você acha que Ele vai fazer? Ele vai vir correndo. Deus é Espírito. E porque Ele é Espírito, Ele quer repousar ou morar dentro de pessoas físicas, para que essas pessoas venham manifestar a glória dEle aqui no mundo. Entenderam? Sim ou não? Deus tem muito mais interesse em viver dentro de você do que você necessita. Mas Ele não pode entrar na nossa vida sem que nós desejamos, sem que nós queiramos. foi isso que Jesus disse que Jesus disse